Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser Quem tá de frente é o NK Sheik, tem que respeitar Não vou ligar pra você Se tu vai matar, se tu vai se fuder Acho que tá faltando um pouquinho de grama, hein? Não vou ligar pra você Se tu vai matar, se tu vai se fuder Eu vou te matar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu vai matar, se tu vai se fuder Eu vou te matar, taca, 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 taca Eu vou te matar, taca, 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 taca Eu vou te matar, taca, 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 taca Ah, aqui é o NK Sheik, tem que parar Só pra tava, meu NK Sheik Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Vamos lá, vamos lá Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar Vai, NK, manda pra elas Vamos lá, acho que tá faltando um pouquinho de grama, hein? Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu vai matar, se tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Nem vou ligar pra você Se tu vai matar, se tu vai se fuder Essa vai ser mais um que vai estalar no canal do Hino Kashyyyk Não tem jeito